Salve aí galera, empresa está fácil, estou na oportunidade aqui hoje fazendo um vídeo para estar mostrando vocês aí a programação controle de alarme, esse alarme aqui a gente está aqui num celta, é um alarme instalado provavelmente dentro de concessionária que são as autorizadas que tem essa concessão com a linha Positron, o fabricante do alarme aqui é a Positron, é igual o vídeo que a gente tem do Fiat, do alarme da Fiat também que eu expliquei na ocasião do sensor que a chave master era acima do retrovisor, nesse caso aqui, a chave master também, em muitas perguntas sobre a localização da chave master em meus vídeos de alarme, o pessoal não encontra o botão chave master do alarme para estar desativando o alarme ou programando as configurações do alarme, programar controle e não encontra, então um amigo aí me mandou a foto na nossa página no Google+, e quando eu me certifiquei que o alarme dele era esse modelo, nesse modelo eles não vem com essas chaves de chave master ou botão secreto, elas vem no próprio sensor, então nesse caso aqui seria aqui ó, esse sensor, esse modelo aqui, que também já fiz um vídeo aí de ajuste de sensibilidade de sensores, que até na ocasião falei também, esse aqui, o botão dele é bem aqui ó, nesse botão é a chave dele, né, para fazer a programação, então você procede da mesma forma, ligando a chave ignição, alguns modelos, pode ser nos bips igual a linha FX, de 1 até 11 bips, esse aqui por exemplo, a programação no controle, você liga a chave ignição, aperta e vai pressionar até uns 6 segundos, olha ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele já abre a programação, daí você pressionando os dois simultaneamente aqui, ele programa o controle, então, tem que prestar muita atenção porque, às vezes, o modelo do alarme, né, a chave master, é nos sensores como esses aqui, que é fabricado pela Apósitro, mas não tem o sistema de chave master igual dos outros convencionais, esse ali já é no sensor de ultrassom, então, se você não tiver encontrando a chave master aí no seu alarme, foi esses modelos de alarme com, de concessionária, pode procurar lá no sensor, que a chave master provavelmente vai estar no sensor, então, é um vídeo rápido aí, só para esclarecer essa dúvida aí, sobre chave master, onde encontrar, né, porque como eu sempre comento nesses vídeos, é, varia muito instalador, se ele colocou numa caixa de fusível, se ele colocou, né, abaixo do painel, você vai ter que sempre seguir pelo chicote aqui do modo do alarme, e, né, na eventualidade, procurar quem instalou, para te dizer onde que está colocado, mas nesses modelos aqui, certamente vai estar a chave de programação do alarme lá no sensor, então é isso aí, galera, vídeo rápido aí, se foi útil para você, curte aí para a gente, agradecer mais uma vez todos que estão comentando, compartilhando nossos vídeos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, um forte abraço aí, e até o próximo vídeo aí, valeu e obrigado.